Tá, vamo lá. Senna, Victor, Atrox. Fido aqui era muito bom, mano. Será que vai ter que ser chaco mesmo, galera? Mano, eu vou fazer chaco AP, tá? AD, Marquinhos, que isso não precisa bota, não. Nossa, você me escutou, Jimmy? Eu tô pensando em fazer um... Tem AD, AD, AD. Por que AD? Olha o time, pô. Porque AD é bom com o Tarik. O AP é muito ruim com o Tarik. O AP é muito ruim com o Tarik. É. Muito, muito, assim, bastante. Muito, muito. Sim, tô assim, horrível. Pô, Jimmy. Vai ter que ser o AP, mano. Ah, vai aí. Pega, pega. Eu tenho que diga Ignite. Esqueci disso aqui. O porquê nível 1 e dá invade. Mano, qual que é a chance de se dar ruim, mano? De o que o Tio Tio faz lá? 100%. Vai dar ruim, mano. Eu acho que também vai dar ruim, galera. Não tem como. Não dá, não dá. 100%. Aliás, dá pra tentar, mas, pô, qual que é... Mano, tá dando vontade de fazer isso, velho. Tá dando vontade, velho. Não, não, não. Pega essa vontade imediatamente. Imediatamente. Vamo lá, Jimmy. Tem que entrar aí, velho. Eu acho que eu vou tentar, velho. Eu vou contigo? Acho que você não faz nada, mano. Ouve, Jimmy. Não. Meu Deus. Ai, pega, pega. Ai, meu Deus. Tanca um pouquinho, mano. Tanca um pouquinho, velho. Vamo pra casa, galera. Esse aqui é o Tio. Vamo pra casa, mano. Ela vai embora. Mano, mas relaxa. Eu acho que eu tenho um plano, mano. Não sei se eu tenho um plano, na real, não. Não sei se eu tenho um plano. Acho que eu só faço o Fugler mesmo, né, mano? Depois dessa cagada. Eu ia botir cedo, mas... Ah, mano. Era só fazer três campos gank lá no topside mesmo. Ia ser mó gostoso, velho. Eu não faço pela nação brasileira, hein, mano. E tô pensando em upar dois níveis na boxe aqui agora, hein, mano. Sem upar a faquinha, tá ligado? É isso, velho. Pior que é isso. Você disse o plano, assim, e ele tem o plano. Onde é que surgiu isso aí? Eu também não sei, mano. Mas nós seguimos o plano. O Atrox tá indo também. Não, mano. Você tá correndo pelo lado errado, velho. Caralho, o cara correu pelo pior lado, mano. Que porra é essa? Tava em CK 100%. Não, não vai não, não vai não. Que isso, velho. Caralho, nice. Nice nada. Que porra foi essa, mano? O cara precisava se matar, não. Não, eu já ia matar o cara. Você não vem aqui não, Marquinhos? Então, mano. Olha onde que eu tô. Tô compensando o fato que eu perdi o Double Scuttle, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, Marquinhos. Salve, Marquinhos. Eu tomei o mal, meu mano. Pô, eu tô forte, Jim. Pior que eu sou bom de Chaco, mano. Eu já que eu chaco supe, né? É drag, é deles? Como é que é? Eu acho que eles tartaram lá com o Kha'Zix. Bora lá? Eu tenho o ult, mano. Eu gosto de brincar agora. Eu vou na Karuda, eu vou na Karuda. Não, não, dá pra dar, dá pra dar. Qual que é você? Qual que é você? Da direita ou da esquerda? Eu não sei, não. Eu espero que... Calma aí, calma. Eu nem consegui falar nada, mano. Só fiquei quietinho. É worth isso, mano. Você tá ligado, né? É, tá ok. Eu errei o smite, mano. Se eu acerto, ia ser gostoso. Fui tentar dar alto ataque e smite. Só que o meu alto ataque não dá dano, né, mano? Eu tenho que lembrar disso. Eu tô AP. Aí, vambora. O Atrox tá sem ult e meia vida. Nossa, deu uma faquinha no bagulho. Eu tenho stun nele aí, ó. Ele vai ter que pular. Eu vi que tu tá subindo. Como é que a gente joga isso aqui, hein? Calma, calma, calma. Ah, véi. Que merda. Pega, Jimmy. Pega, Jimmy. Ai, mano. O meu smite era 900 de dano, véi. Eu não podia coisar com 950. Acho que eu fui precoce. Ô, o Juninho vai estourar, viu? Estourou. É conhaço. Agora, sem ult, sem nada. Nossa, o Juninho deu... Ai, mano. Que merda, Jimmy. Eu devia ter smiteado pra ganhar HP esse passe. Você bota fé? Sim, eu acho que era good, véi. Só pra ganhar HP, mano. Whatever, se nós perdesse o bagulho. My bad, my bad. Fui e falhei. Eu quero jogar aqui nesse vídeo. Eu vou smitar, eu smite e bora. Bora, 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 bora. Tô indo, tô indo. Tô aqui, tô aqui. Valeu, guerreiro. Matei esse aqui mesmo. Matei esse bobão mesmo, ó. Acho que ele não morre não, hein, véi. Tem stunzinho. Continuando pra frente. Continuando pra frente. Aham. Nice. 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 Pog, Jimmy. Vou invadir ele, tá? Pô, gostosão jogar do lado do Jimmy. Dive bot, Jimmy? Dive bot? Eu tenho o ult, tá ligado? E smite, ignite. Dá pra fazer a boa. Fechou. Esse cara tem R. Se ele tiver R, morreu. Ele acertou o verdadeiro? Eu nunca sei qual foi o verdadeiro. Pô, falso. Vai, vai, vai. Vai que dá boa. Acho que dá boa. Não, boa não dá, né? Mas o Juninho tá ali. Faltou eu conseguir botar o Juninho pra tankar a torre, tá ligado? Imagina o Juninho tankar a torre e o cara dar em sec no Juninho. Era a perfeição. Era isso que eu tentei fazer, tá ligado? Pô, Nice. Lutei esse então, Jimmy. Luta, 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 luta. Tô pra game aqui, tô pra game aqui. Tô batendo o Victor, estudei o Victor. Você vai ajudar o Victor aqui? A gente perde o drag nisso, mas foda-se. Não, não dá pra ter tudo na vida. Flashou. O Juninho vai destruir daqui a pouco. O Juninho vai destruir, o Juninho vai destruir. Vou sair do stun dele. Ah lá, o controle de grupo. Chegou pra Vang? Acho que eu vou pegar, hein, velho. Pega então, pega então. Dá nada não. Eu tanko, mano, pros caras matarem, vai. Pode ir. É isso, família. É isso, é isso, é isso. É sobre isso, né, Jimmy? Ló. Faquinha. Trolei, Jimmy. Vai ter que me ajudar, velho. Perdi meu ulti à toa. Vamos só startar esse aqui? Só startar. Só startar. Só startar e vira. Ó, troca isso que eu vou já. Troca isso que eu vou. Ele não vai nem ter pai, ó. Só faz. Ah lá, deu um dano no cara. Só faz, só faz. Tem box pra deixar ele não passar. Boa. Ó, quer virar nele? Vamos virar nele, vamos virar nele. Caralho, time, lancei a brava. Será? Caraca, mano. Matou, matou, matou. Dei mó dano, velho. Tamo pegando, tamo pegando a outra aqui. Toma. Eu emendo, eu emendo. Pega, 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 pega. Valeu, Hollis. Obrigadão pelo seu prime-zado aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Nossa, eu queria essa aqui, ó. Pega, pega, minha família. Nossa, eu queria muito essa aqui, ó, velho. Pega ele, família. Flashou. Vou atacar fogo na cabeça dele. Pode atacar, tem que tacar. Eu tenho bastante dano até. Piu. Ó. Você acha que a gente mata esse cara? Acho, velho. Será 10, pode matar esse cara. Não, 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 não. Não dá cara nele, não. Tem que tirar as boxes. Ó, nas boxes, dá pra dar. Ah, tá. Eu tenho ult aqui, ó. Flashei, tô bem, tô vivo. Tô contigo, a box vai dar coisa nele. Tô dando muito dano. E essa é boa, hein, mano. Ele é, ele é esse, cara. Ó, bota o Juninho pra morrer na torre, ó. Olha lá. Ó, já emendo uma faquinha aqui pra largar de ser bobo. Piu. Nada, né, mano? Mata esse arauto aqui, mata esse arauto aqui que tá em casa. Aí ele tá em house. Tem um stunzinho desse guerreiro aí, ele desviou com um bano. Pegando outro stun, tem outro stun aí. Eu stunei de novo. Pegar outro stun aqui, ó. O Juninho tem que morrer no time dos caras. O cara tá de olho em mim, velho. Ele tá full de olho em mim, o Kha'Zix. Eu tenho mais um stun aí. Estudei de novo, estudei de novo. Não aguento mais estudar esse cara, velho. Vou jogar na sua box aqui, ó. Vou jogar na sua box. Matei ali. Matei. Tinha a box. Boxinho fez a boa. Só sei que eu foquei em matar o outro ali. Dá, lê. Ó, é maro, viu? Caraca, mano. Pô, o Shaqq é bem mó gostoso, mano. Dá visão, dá visão. Você matou todo mundo? Não, não. Vai tirando, vai tirando. Eu tenho que botar a box. Se eu botar a box, dá. Eu vou jogar na sua box aqui, então. Ô, lê. Mano, eu vou jogar na sua box aqui. Olha na sua box. Olha na sua box. Faquinha nesse. Piu. Matei ali antes que o meu danado dele volte. Nice. É o 8x8. Joga na sua box. Eu vou coerir com a sua box. Calma. Eu vou coerir com a sua box. Eu vou coerir com a sua box. O Fábio aqui é sem visão, né, mano? Tô quebrando, tô quebrando. Por que que eu tô stunado, mano? Tô te curando aqui. Mano, eu fiquei stunado porque o cara prendeu a minha. Minha box se matou ela. Ultou, ultou. Eu tirei dois R. Lutei, lutei, lutei. Não, não? Ele tá em mim. E aqui ainda? Mas que que é isso? O cara é louco? Ele tá é pra base, gente. Não vai matar meu Jimmy Law, não. Gente, suta aí, moço. Suta aí, moço. Olha ele. Nossa, vai ter que ser no Victor, mano. Ele pegou o pior alvo, velho. Também acho, velho. Eu acho que meu R vai cair. Dei muito dano ali, velho. Dei muito dano. Dei muito dano. Parece que eu discuto o joga. Ó, dei stun lá, mano. Agora é as completas. Olha eu jogando, bicho aquinho. Só de ladinho. Vou botar uma box aqui que o cara pode me roubar, né? Ó, ele vai vim, ele vai vim. Ele vai vim. Para, para, para de fazer. Para de fazer, será? E vira neles? Para de fazer e vira neles. Vira, 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 vira. Termina, vira, vira, vira. Pega, pega. Vai todo mundo ficar imortal. Vai todo mundo ficar imortal. Tá ruim, mas tá bom. O foda é que o Juninho fique imortal também. Ó a boxinha dando uma zaralhada ali. Aqui não passa não, mano. Ali em cima os caras não passam não. É isso, é isso, é isso. Será que esse aqui é muito troll? Eu acho que ele é muito troll. Não, não, não. Acho que não. Ó. Eu acho que esse aqui é muito troll, Marquinhos. Não tô nem zoando. O cara, ninguém tem M. Ó. Ó. Ó a box. Uhul. Solado. Como é que funcionam as coisas, né, galera? É muito doido. Aqui, eu tô jogando com o cara aqui, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Ó, tem que sair, tem que sair. É todo mundo imortal, todo mundo imortal. Taquei fogo na cabeça desse. Ai, Jimmy. Não. Meu Deus. Vai pra casa, vai pra casa. Vamos, vamos, vamos. Deixa que eu boto uma box aqui pra nós. Você sai? Aham. O mafetidão tá aqui. Ó, que bobo. Dá um dano nele. Calma, calma, calma. Vou ter que sair, vou ter que sair. Tico que sair, tive que sair. Não. Vai dar ruim? O Yas morreu? Agora é a hora da vene, é a hora da vene, é a hora da vene. É a hora da vene. Não, não, não. Calma, calma, calma. É a hora da vene. Eu tô jogando ainda. Joga nas box, joga nas box, joga nas box. Nas box? Ai, dá mais um passo. Piu, aqui. Mais um, mais um. Ai, piu. Pega, pega. Ah, Jimmy. Não. Ai, eu podia ter apertado o Sonias. Mano, eu joguei certinho, velho. Faltou a vida ter levado o cara pra boxe. Não faltou, mano? Olha esse cara. Não, não. Olha lá, olha lá. Lê, 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 lê. O cara não morre, velho? Tá todo mundo imortal, todo mundo imortal, todo mundo imortal. O Kha'Zix tem que ajudar o Kha'Zix aqui atrás. Ah, eu tô com a vene, tô com a vene, tô com a vene no Victor. Olha, olha aí, eu dando pra ir abastecendo o cara, mano. Nossa. Matamos, matamos, matamos. Dá, GG. Mano, eu caguei no Kha'Zix. Caraca, galera, esse tio. Que é isso? Meu Deus. Mais 50 zonas. Pega, pega, meu menino. Caraca, aí o Jimena não perde, mano. Holy. Não perde. Thank you. Tchau, tchau